É curioso como a culpa é sempre dos outros, inclusive pela má comunicação do governo, mas é obviamente um problema muito maior do que a simples má comunicação. Mas eu começo pela própria comunicação do Paulo Guedes, que soltou uma frase assim, teto de gastos é símbolo de austeridade, mas não vamos deixar a população passar fome. Eu já escrevi vários artigos, já comentei muitas vezes nesse Salve Salve Band News, que o bolsonarismo vive desses binarismos, desse maniqueísmo de transformar toda sorte de debate em uma postura de um lado vista como tremendamente negativa e do outro como tremendamente positiva. E aí você escolhe em qual você quer se enquadrar, como se não houvesse nuances, elementos a serem considerados na realidade, como se todos que estivessem escolhendo as posições bolsonaristas ou guedistas, nesse caso, que no fundo a gente já notou que é a mesma coisa, fossem pessoas lindas e maravilhosas, puras, amigas, que enxergam a beleza do futuro do país e tal, e todos os outros fossem inimigos. Então Paulo Guedes, com essa antítese rasteira, ele quer fazer acreditar que todos aqueles que estão contra aquilo que o governo Bolsonaro está fazendo, pelo menos pelos mecanismos com os quais o governo está fazendo, estão sendo favoráveis a deixar a população passar fome, o que é, obviamente, uma distorção, um absurdo completo. Então é como se as pessoas não tivessem coração por criticarem o furo do teto para ajudar a população de baixa renda, aqueles que as pessoas costumam dizer que são os mais pobres e tal, eu até prefiro falar população de baixa renda porque está em baixa renda atualmente, mas numa sociedade normal, num país que permite a ascendência social, que talvez não seja o caso do nosso, essas pessoas poderiam ter oportunidades, poderiam ganhar empregos, poderiam empreender, poderiam ficar ricas, quer dizer, se tornar população de alta renda. Então é uma questão de momento, não é uma questão de fardo, de destino. Mas então eles tentam tratar como quem não tem coração, quem se opõe à política que eles adotam da maneira mais aloprada possível. O que que eu defendo, sempre defendi, em cada uma dessas etapas quando analisei cada um desses casos? Corte de privilégios, corte de emendas, principalmente as dezenas de bilhões de reais por meio de emendas de relator, orçamento secreto, parlamentares pegando dinheiro diretamente por meio de ministérios, sem a devida transparência, sem a devida fiscalização, inclusive, apesar de algumas apurações sobre desvio e sobrepreços, superfaturamento com compra de material agrícola, o chamado tratoraz, porque justamente os tratores estavam sendo comprados ali muito mais caros do que o seu preço de mercado. Então você tem uma série de brechas dentro do orçamento que permitem aquilo que eu chamei de mecanismo que internalizou o mensalão. O mensalão do PT, cujo escândalo estourou em 2005, mas já era anterior, ele era a compra de apoio parlamentar com dinheiro sujo que vinha por fora. Aí você tem todo um esquema envolvendo bancos, operadores, agências de publicidade e tal. Outro dia a gente lembra isso aqui com maiores detalhes. Agora, você cria as brechas dentro do próprio orçamento para comprar apoio dos parlamentares e eles vão usando aqueles recursos dessas maneiras, muitas vezes escusas, como os órgãos de controle que sobraram estão apontando, pelo menos em alguns casos pontuais. Então, nada de cortar privilégios, nada de cortar emendas, nada de cortar fundos. Temos o fundo eleitoral, que Bolsonaro turbinou de 2 bilhões para 2 bilhões e 100 milhões de reais, sendo que ele mesmo tinha sancionado antes o aumento para 2 bilhões, era 1,7, sendo que o órgão competente da Câmara dos Deputados já disse que o mínimo necessário é pouco mais de 800 milhões de reais, o que foi confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Então, poderiam ser apenas 800 milhões de reais, não precisava ser 2 bilhões de reais. O fundo partidário também já está na casa do bilhão e eles ainda querem tirar toda a transparência. Mas, repito, as emendas são dezenas de bilhões de reais, porque o Paulo Guedes está falando aí na necessidade de se utilizar 30 bilhões de reais para turbinar o programa de transferência de renda, coincidentemente no ano eleitoral, coincidentemente até um pouquinho depois da eleição. Mas ele diz que não, não é eleitoreiro. Imagina se isso passou pela cabeça da ala política. Claro que está querendo insultar aí a inteligência da população brasileira. Então, é óbvio que nós queremos dar oportunidades à população de baixa renda. Agora, esse governo fez o planejamento orçamentário fiscal para que isso acontecesse sem que o mecanismo utilizado gerasse um problema, eventualmente até maior? E por que eu digo isso? Porque quando se faz manobra em cima de regra constitucional, como é o caso do teto dos gastos, você tem uma reação do mercado. E aí a bolsa despenca, o dólar dispara. E o que acontece quando o dólar dispara? O preço dos combustíveis sobe e você tem um efeito dominó. Então, você aumenta a inflação por uma série de elementos que atuam nessa cadeia. Quando aumenta a inflação, você corrói o poder de compra de todos os brasileiros, principalmente dos mais pobres, porque eles têm o menor poder de compra. Então, você aumenta de R$ 190 para R$ 300, de R$ 300 para R$ 400, um programa de transferência de renda, e é R$ 400 que eles querem dar com o Auxílio Brasil. Mas esses R$ 400 vão conseguir, afinal, comprar mais produtos no supermercado para que a população de baixa renda coma? Ou os produtos vão estar mais caros? E no fundo vai dar no mesmo, ou eventualmente vai dar até pior, né? Vai dar ruim, como o pessoal fala aqui no Rio de Janeiro. Então, esse que é o problema. É claro que, numa situação desesperadora, numa situação de crise, se dá um jeito, mas quando você tem a oportunidade de planejar, durante anos, o seu orçamento, e em vez de fazer isso, como sempre acontece no Brasil, você fica querendo comprar apoio dos outros, torrando dinheiro público. Fora que torra, o que torra aí em viagens de férias, de carnaval, excursão para o exterior, em Israel, para ver spray nasal, que nunca chegou aqui para atender os brasileiros, para fazer diploma selfie, como a gente chama. Agora, Dudu Bananinha estava lá em Dubai, comitiva, 69 pessoas, todos viajando aí, como foram para Nova York, muito mais do que o necessário, para mostrar o dedo lá na rua, no caso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroz, que já está fazendo discurso de campanha, atacando o governador também e tal, mais um desses reacionários bolsonaristas, que tirou a máscara, de médico que fala tecnicamente. Então, essa turma, torrou o dinheiro que havia no orçamento, para se preparar para esse cenário. Aí, em cima da hora, quer discutir, não, vamos flexibilizar o teto do gasto e tal, porque precisamos atender a população, que está passando fome, ora, por que não fez o dever de casa antes? Por que não corta das emendas dos parlamentares, Arthur Lira não deixa? E por que tem tanto medo do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, eleito com apoio de Jair Bolsonaro, que queria emplacar a PEC da vingança, para ter controle político sobre o Ministério Público? Por que Arthur Lira, presidente da Câmara, é quem pode pautar o impeachment do presidente? E o presidente tem medo do impeachment, porque há uma série de investigações sobre ele, por causa da sugerada dele e da família dele, incluindo aí, investigações de peculato em gabinete, incluindo os indiciamentos, feitos no relatório da CPI da pandemia, em razão, evidentemente, daquilo que aconteceu, tanto nos gabinetes, quanto durante a crise sanitária no Brasil, com o negacionismo, com a falta de aquisição de vacinas, com os maus exemplos. Então você faz um monte de coisa errada ao longo do processo, aí depois você acusa aqueles que estão criticando de não querer, de não terem coração, não terem generosidade. Ora, era exatamente com isso tudo, quer dizer, com o uso do dinheiro público para aquilo que é mais importante e prioritário com o que nós estávamos preocupados. Era exatamente a razão de todas essas críticas. Vocês que acompanham esse programa há muito tempo, ou que estão chegando hoje, vocês podem ver o quanto de comentários que tem lá no nosso canal de YouTube, Rádio Bandeirinhos FM, contra o orçamento secreto, contra o fundão eleitoral, contra o fundo partidário, contra uma série de privilégios dos políticos, de mamatas. E agora, fica essa discussão absolutamente rasteira. Então ontem, aqui trazendo foco para um outro ponto da questão, quatro secretários do Guedes, do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, saíram do governo. Ainda teve mais um, o Ministério de Minas e Energia, em razão do Bolsa Caminhoneiro, que foi anunciado também pelo Bolsonaro, cada vez mais Bolsolula. Agora é Bolsa, é turbinar o repasse do dinheiro dos pagadores de impostos para determinados segmentos da sociedade, temporariamente, no ano de eleição, para criar uma ilusão de que a situação vai ficar boa. Isso é o Bolso Petinho. O pessoal diz que não existe. Eles votaram juntos outro dia contra a PEC da vingança. Eduardo Bolsonaro e Maria do Rosário juntos. agora é Dudu do Rosário. Estavam juntos lá votando pelo controle político do Ministério Público. Todos eles lá, Carla Zambelli, Carlos Jordi, os bolsonaristas, Vitor Hugo, Marco Feliciano, junto com Gleisi Hoffman, com os petistas todos. Zeca Dirceu, filho do José Dirceu, Paulo Teixeira, Benedita da Silva. todos votando juntinhos. E eles têm agora isso em comum. No ano eleitoral, eles criam essa ilusão aí de que há muito dinheiro para distribuir, de que a bonança chegou, só que aquilo, obviamente, não se sustenta. Tanto que outro dia, o relator da própria MP do Auxílio Brasil, como até citei num texto que eu publiquei hoje à tarde, ele falou o seguinte, o Marcelo Aro, deputado federal, ele não está dando um presente, ele já e o Bolsonaro, está emprestando até ganhar a eleição. Se o governo estivesse preocupado com a camada mais vulnerável, buscaria uma solução permanente. Olha aí. O beneficiário vai chegar em outubro de 2022, felizão com o presidente. Deu dezembro? Amigão, agora você volta a receber os 189 reais aí. E aí? E ele também deu outra declaração, isso é iludir essas pessoas. elas vão ter uma sensação de melhoria na qualidade de vida, mas na frente elas vão regredir. Só que os líderes do Centrão, o Valdemar Costa Neto e o Ciro Nogueira, que virou ministro do Jair Bolsonaro, já deram dicas, está lá hoje publicado no Estadão, ao Jair Bolsonaro de justamente planejar um auxílio temporário, perdão, previsto para terminar em dezembro de 2022, de propósito, para que o beneficiário tenha essa sensação de que para o auxílio ser renovado é preciso reeleger o presidente, que é a experiência que esses líderes do Centrão adquiriram nos governos do PT, de Lula e Dilma. Então, isso aí já mostra todo o planejamento eleitoreiro desse programa. E aí você tem que ouvir essa tentativa de desviar o foco do debate. O que mais que houve agora nessa entrevista? Aliás, o próprio Michel Temer falou que a debandada no Ministério da Economia é quase desastrosa e eu estava falando justamente dela, só para retomar o meu ponto, foram os quatro últimos secretários liberais do governo Bolsonaro. Por quê? São pessoas que têm uma filosofia de contenção dos gastos públicos que quiseram respeitar o teto de gastos por questão de princípios como foi apurado inclusive aí pela imprensa e como era óbvio que já tinha notícia de bastidor antes dizendo que se houvesse manobra por parte do governo eles não aceitariam e aí eles debandaram, saíram, assim como já saíram outros. Tem alguns que até continuaram passando pano para o bolsonarismo como Salim Matar por exemplo mas já saíram outros como Paulo Hebel secretários de desestatização de desburocratização e agora saem mais quatro porque não é um governo liberal se vendeu como tal mas não é como mostrei desde sempre tem um artigo de 2017 falando que Jair Bolsonaro nunca foi liberal e sempre houve o atrito entre o liberalismo defendido retoricamente pelo menos pelo Paulo Guedes e o estatismo feroz na verdade que Jair Bolsonaro sempre defendeu afinal ele falava barbaridade sobre FHC na época em que o FHC que tampouco é um liberal convicto mas fez caixa em tempos de crise com algumas privatizações aquele papo de fuzilamento depois dizendo que era força de expressão e tal veio daquela época então ele está falando de privatização de Vale do Rio Doce do sistema Telebrás o que gerou inclusive a possibilidade de concorrência no mercado privado de telefonia de população de baixa renda ter acesso a celular e ter mais qualidade de vida por causa disso até na favela mais de 80% em determinadas favelas tem aparelho celular em razão dessa privatização dessa abertura do mercado Jair Bolsonaro era contra tudo isso e no governo até por estar pendurado por investigações sobre a família dele que apareceram vieram à tona depois da eleição ele foi abandonando isso para fazer tudo aquilo que atendia aos políticos sanguessuga como essa turma do centrão que é de onde ele veio o pessoal já chama de cavalo de troia do centrão então se você desestatiza se você privatiza como Paulo Guedes disse que iria fazer e ia conseguir um trilhão de reais você tira as boquinhas dos políticos eles gostam de estender os seus tentáculos pela máquina pública então é o indicado político que vai cuidar de uma estatal aqui que vai dirigir outra ali que vai entrar numa autarquia num órgão federal se você vai passando isso para iniciativa privada você tira da mão desse pessoal que muitas vezes está envolvido em esquema de corrupção de desvio nas brechas desse estado inchado inchado inclusive pelo PT inchado pelo regime militar defendido pelo Bolsonaro são parecidos inclusive regime militar criou um monte de estatal PT também PT ainda tem um agravante e criou quando já existia já existia uma centena então Jair Bolsonaro não fez nada disso ele não criou outros caminhos para haver espaço no orçamento e agora precisa furar o teto porque quer gastar 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 como se houvesse dinheiro em árvore e aí você tem toda essa confusão e tem gente que ainda defende o governo defende no sentido de passar pano que é diferente você torcer pelo melhor para o Brasil mas que se apega ao aspecto liberal do governo acusando os outros que criticam justamente a falta do liberalismo econômico de terem se vendido para a esquerda aquela babaquice dos propagandistas que estão faturando alto para fazer isso e olha aí o resultado está cada vez mais parecido com o petismo eles odeiam os petistas odeiam que se fale isso porque em parte há uma razão sobre um aspecto mas que não tem a ver exatamente com aquilo que eu estou colocando que é o aspecto da crise sanitária o Jair Bolsonaro ele incorreu em algo que é exatamente aquilo só para concluir em que ele não poderia incorrer que é atentar contra a vida dos brasileiros por meio do seu negacionismo por meio da falta de aquisição de vacinas porque o crime contra a vida ele é ainda pior do que a roubalheira às vezes para mostrar o peso de uma roubalheira como já falei nesse programa as pessoas dizem a corrupção mata porque o desvio o recurso que deveria ir para um serviço que atende a população e se a população não tem aquela estrutura ela pode acabar morrendo por exemplo no caso da saúde agora quando a atuação é direta quer dizer a população está lá doente precisa da vacina você não compra a vacina não entrega então isso é um crime contra a vida de responsabilidade na visão dos senadores ou comuns são os que vão agora para a análise da PGR e de responsabilidade perdão para a análise do Arthur Lira então nesse ponto os petistas tentam se diferenciar do Jair Bolsonaro só que a gente lembra também da magnitude dos esquemas de corrupção petistas o petrolão maior esquema de corrupção da história do planeta e eles são negacionistas a respeito disso então você tem essa sujeira dos dois lados e um tentando se limpar na sujeira do outro mas em determinados pontos são muito parecidos tanto que o Lula está prometendo revogar o teto de gastos está falando que tem que furar mesmo está falando que tem que ser 600 reais de auxílio quando o Bolsonaro está aí causando todo esse tumulto para aumentar para 400 reais que é uma maneira do Lula fazer a demagogia dele sem dizer de onde vai tirar o dinheiro porque ele próprio vive do fundo partidário é assalariado com fundo partidário então nunca defendeu esse enxugamento dos gastos públicos dos privilégios dos políticos então ele só coloca esse valor maior que é para o Bolsonaro que está lá com a ferramenta na mão se virar para correr atrás para atingir aquilo que seria a benesse que ele daria para a população de baixa renda para a população de baixa renda ver que com ele ela poderia contar só que não é sustentável e agora o desafio para Sérgio Moro que está prestes a se filiar ao Podemos para Eduardo Leite que está concorrendo com João Dória é justamente ter um discurso de enxugamento da máquina pública de um lado para ter recurso para poder atender as necessidades de uma população de baixa renda e de maneira claro a desenvolver portas de saída para que se gere emprego para que ela possa se tornar classe média e eventualmente população de alta renda e é esse discurso com racionalidade com pragmatismo mas também e esse é o grande desafio de uma maneira cativante e empolgante como às vezes é para determinadas pessoas a demagogia esse é o desafio que os candidatos de terceira via irão enfrentar